Mantra. Eu tenho uma coisa que eu repito muito, que é eu sou forte e estou bem treinada. Primeiro a gente determinou o objetivo e a partir dali eu sabia que para chegar nesse objetivo, eu precisaria ter disciplina e constância. Eu aprendi isso de uma forma difícil. Eu estava em Londres e era a minha primeira competição no campeonato mundial e eu estava extremamente nervosa. E a gente nadou essa prova e foi péssimo. Foi a minha pior natação. Enfim, eu fiz tudo errado. Uma parte da comissão técnica estava lá e o Léo estava lá me esperando e ele disse assim para mim, eu vou começar logo, eu assumo a culpa, a culpa foi minha. Eu escutando aquilo e aquilo conforta a pessoa. E eu disse assim, olha, a gente só vai mudar essa forma de nadar, essa forma de eu encarar se eu assumir a minha culpa na história e dizer exatamente o que aconteceu. Eu estava preparada fisicamente, mas não estava preparada psicologicamente. E foi assim que eu voltei e comecei a ter dois psicólogos para poder me preparar. E o comentário que eu mais escutei é que eu era mais russa que as russas. De tão preparada psicologicamente que eu cheguei. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Obrigado.